Um homem foi conduzido para a delegacia após a Polícia Rodoviária Federal encontrar dois animais da fauna silvestre dentro do veículo em que ele estava. É o papagaio da mania. É, não é? Ele seguia da Bahia para a cidade de Santo André, em São Paulo, e foi parado em uma abordagem em frente ao posto da PRF, na BR-116. Durante a fiscalização, os policiais encontraram no banco traseiro do automóvel duas caixas contendo dois periquitos da Caatinga. O nome dele é esse? Perequitos da Caatinga. Achei que fosse aquele bicho que repete tudo que a gente fala lá, o papagaio. As caixas estavam apertadas e os animais aparentavam sinais de maus fratos. Olha lá, olha onde que o animal estava. O condutor contou que comprou as aves na Bahia e elas ficariam com ele, né? Os periquitos da Caatinga foram encaminhados à Polícia Militar de Meio Ambiente e irá fornecer os cuidados necessários às aves. Pesquisa aí, Dércio. O periquito da Caatinga, ele fica grandão, Dércio? Que nem que esse papagaio é grandão? É? Deixa eu ver se ele fica grandão, igual que esse papagaio é grandão que conversa, né? Ah, é, tem um papagaio top lá no, lá no, fica grandão esse, né? Tem um papagaio top lá no Trevo. Lá no Trevo, rapaz, tem um papagaio top lá, chama Lombardi. Lombardi o nome dele. Eu gosto de papagaio. Tinha um papagaio lá em Juiz de Fora que cantava aquela música Eu Quero É Deus, a comunidade de Milópolis. É? É, Eu Quero É Deus. É, o papagaio cantando, rapaz. Mas isso aí não pode, gente. Tem que ir lá no Ibama. É registrar, tem que ter anilha, tem que comprovar que você tem um viveiro onde o animal possa ser criado. Não pode, eu comprei ele na Bahia. Pois é, mas não pode, é crime, crime ambiental.